Para você que deseja realmente aprender os modos gregos, entender o seu funcionamento, como é que você aplica isso na prática, esse módulo é o ideal. Gravei 12 aulas especiais explicando cada modo grego. Eu também trabalho os modos chamando-os de posicionamentos, que são shapes, para você conseguir tocar cada modo usando todas as cordas e somando todos os módulos, você será capaz de tocar qualquer tom no braço todo do instrumento. Esse assunto é importante, é muito falado entre os músicos, e eu explico aqui nesse módulo os modos gregos de um modo muito simples, muito fácil de entender. Então, se você deseja aprender mais uma ferramenta para você aplicar nos seus solos improvisos e grooves, aconselho que você comece agora mesmo a estudar. Para saber mais sobre o módulo modos gregos, clique no link que eu coloquei na descrição desse vídeo. Tamo junto e até mais!